E no vídeo de hoje, vou te ensinar a fazer um sequeiro de leite condensado que derrete na boca e que só vai 3 ingredientes. Então sejam bem-vindos aqui no meu canal e bora lá aprender! Então começa colocando em um recipiente o amido de milho, a margarina e o leite condensado. É importante que todos eles estejam em temperatura ambiente para mexer melhor. Agora eu vou mexer um pouquinho até que não dê mais para misturar com a espátula. E enquanto isso, se você está gostando da forma com que eu ensino, então já deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Trago vídeos novos toda semana! Chegou nesse ponto, agora eu vou misturar com a mão até que fique uma massa homogênea. E esse é o ponto certo da massa, é o ponto que não gruda mais na mão, não fica pegajosa. E agora eu vou fazer bolinhas de mais ou menos 3,5 cm e vou passando para a forma que vai assar. Independente da forma que você vai assar, não precisa untar, porque já é um biscoito amanteigado. Daí depois que eu coloquei as bolinhas na forma, fui pressionando com o garfo para ficar aquele formato bonitinho de biscoito. Finalizei, agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e vou deixar lá por 20 minutos, ou até que dê uma douradinha por cima. E essa massa me rendeu mais 5 fornadas nessa travessa, então foram mais de 100 biscoitinhos. Retirei do forno e alguns já foram até se soltando sozinhos, porém as que não se soltaram, retirei com a espátula. E esse foi o resultado dos sequilhos de leite condensado que derrete na boca. Pense num biscoito gostoso, então faz aí para você tomar cafezinho da tarde, café da manhã e chame a família que vai todo mundo amar esse biscoito. Então se você gostou, não esqueça já de se inscrever aqui no canal. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo! Tchau!